Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, eu quero conversar com vocês sobre o empréstimo consignado, tá? Para os beneficiários do INSS e também para os beneficiários do BPC Loas. O que está acontecendo? Muitas pessoas têm dúvidas em relação ao cartão de crédito consignado. Se você se pode contratar esse cartão, mesmo depois de já ter contratado o empréstimo consignado, como funciona, se vai cair na conta em dinheiro, enfim, pessoal, quais as regras, as formas de pagamento, tá? Me acompanha aqui nesse vídeo, principalmente os beneficiários do BPC Loas, que não estão acostumados com o empréstimo consignado. Antes, claro, eu quero falar com você que está nesse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal Programas Sociais. Aqui embaixo, escrito em vermelho, está a palavrinha inscrever-se. Não perca tempo, faça isso agora, já se inscreva também, ative o sininho de notificações, porque diariamente eu posto vídeos novos aqui no canal, tá? E assim você não vai perder nenhum vídeo que eu postar. Bom, mas vamos às informações, tá? Todos podem contratar o cartão de crédito consignado. Quem recebe um salário mínimo vai ter um limite total aproximado de R$ 1.666. Uma parte desse valor vai cair na sua conta em dinheiro, como se fosse um saque mesmo, tá? Você pode pegar uma parte em dinheiro, isso corresponde a 70% do limite do seu cartão, que é o valor de R$ 1.160. O restante fica de limite no cartão. O pagamento vai ser descontado do seu benefício, tá? Diretamente do seu salário. Para quem recebe um salário mínimo, o desconto é de R$ 60,60 de parcela, que é 5% do seu salário. Não pode ser mais que isso, tá, pessoal? Não pode. É por lei. Então, se tiver aí alguma divergência, você tem que contestar, tá bom? Vocês conseguiram entender, pessoal? Então, esse dinheiro vai estar ali disponível na sua conta e você pode sacá-lo da forma que quiser, utilizando esse valor, 70% do limite do cartão de crédito, da forma que você quiser, tá? O restante vai ficar de crédito no cartão para que você também use esse cartão de crédito. Vamos supor, você comprou uma geladeira, tá? Vai vir o descontado, mais ou menos ali, R$ 60,60 no valor do seu salário. Só que a sua prestação da geladeira é, vamos supor, R$ 160,00. Então, você tem uma diferença para pagar, R$ 100,00. Então, vai vir o desconto de R$ 60,00 e mais a diferença de R$ 100,00, tá bom? Então, preste muita atenção para que você não se perca aí, aí vai acumulando juros. Vocês conseguiram entender? Então, encaminhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que outras pessoas também saibam como utilizar o cartão de crédito consignado. Meus amores, um beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.